Mas como eles não estavam usando estúdios diferentes... Exatamente, é isso. O que seria tradição? Comprimento? Educação, né? Não, mas assim, como eles estavam em estúdios diferentes, não tinha como... Não tinha como. Ah, eu amo esse meu time, velho. Enfim, vamos começar agora o jogo. E... Olha, na minha visão... Tradição é educação. Para de rir, Coran. Eu não aguento, não, esse cara. Ele é muito bom. O pessoal me pergunta como é que é trabalhar com o topo. O que é isso aí que vocês estão vendo? Não muda nada. Vamos para o jogo! O jogo para de rir, vamos lá. Olha que legal aí, então, as imagens, os detalhes. Porção, que bonito, né? É, muito bonito. Nossa. Como é que era? Eu vi ele ontem. Esse herói. Sim. Ontem ele teve, velho. Ele apareceu ontem. Ele apareceu ontem, mas não teve um desempenho muito bom, não, né? Então vamos ver como vai sair agora. Já tem o engage 2x1. Vocês veem quando o suporte não está presente na lane, o mid lane sofre bastante, né? Vocês viram a Bruna comentando sobre isso. Será que vai ter briga? 3x2 agora. É, esquisitou aqui. Vamos dar uma olhada. As outras é reseta. Chega agora o 4v2. Ih, já era. Pagou com a vida. Pagou com a vida. First Blood. First Blood. First Blood para a equipe da Star Pro. É, o Macau é muito forte. Ele consegue pegar bastante dano e sem falar que ele tem muito dash. Então a gente vai ver esse cara pulando de um lado o tempo todo nessas partidas, viu? Olha, eu fui puxar aqui a final da KPL, a última KPL, tá? Os tempos de partida. Foi 4x2 para o Wolfs. Tivemos um jogo de 26 minutos, um de 18, um de 15, um de 20, um de 17, um de 13. Isso numa final, tá, galera? Sim. Pô, os dois melhores times, muito provavelmente nesse momento os dois melhores times do mundo. Então assim, você vê, não tem jogo fácil, cara. Não tem jogo fácil. E é o que a gente fala, né? O Honor of Kings é um jogo dinâmico, ó. Vocês estão vendo aí nos primeiros 40 segundos, já rolou uma luta 3x3 que pode mudar todo o ritmo do jogo, né, velho? Então já teve First Blood, rolou Dive agora. É um jogo muito rápido para ser estritamente divertido, ativo ali, né? A final da KPL foi 3 de setembro, recente, dois meses atrás. É 3, vai. E você vê que só teve um jogo acima de 20 minutos. Um jogo. Todos os outros jogos só abaixo de 20 minutos. Nossa! Foi solado pelo banho, meu capocotão. Beto Carreiro, xabal. Tuk, 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 tuk. Exatamente, velho. O Beto Carreiro ali cantou, viu? Foi muito rápido ali que o The Fang solou. Já tem a chegada nesse momento da Star Pro. É o que a gente falou, são dois times chineses, né, Wester? Eles sabem o que estão fazendo. Olha a cobrança pelo Rio, pode acabar sendo eliminado agora. Exato, tem briga rolando. Vamos dar uma olhada. Tem um dragão tirando ali também para ser feito, se alguém vacilar. Já nasceu, lembrando, os dragões nascem aos 2 minutos de partida para deixar o jogo ainda mais maluco, mais frenético, né? Já se reposicionam aqui os jogadores. Sempre lembrando, galera, que vocês estão vendo ali os times chineses, né? Com nomes de cidades em cima. E olha a soladinha aí que a gente... A gente fala soladinha é BR, soladinha é China. É, não é igual a BR, jamais será, né? Mas estão tentando, né, chegar no nosso nível. É, estão tentando, né? Nyap aí mandou uns abraços. Ele falou que é o melhor Pocotó da área. Tá certo. Mas, ó, a Star Pro representa a cidade de Wuhan, né? Na China, enquanto que a hero Nanjing, né? Então, você vê aí que cada time realmente tem aí a sua participação. Sabia que eu já estive em Wuhan, meu caro? Já estive em Wuhan. Você, meu amigo, você... Tinha uma casa lá, né, que você passava de vez em quando, final de semana? Você foi lá ou vendeu já? 36 horas de avião, filho, pra China. De avião, mas e com o seu jato particular, você gastou contas? É, o jato particular não é um avião? Opa! Aí não tem como... Aí pausa o jogo, aí você fala o que pra ela? É, aí voltou o jogo. Voltamos pro jogo, velho. Voltamos pro jogo. Você caçar namorada, eu não sei, mas que vai rolar aqui, Star Pro, Ultra Hero, sem pause. E agora, já voltamos com o Overlord realizado. Namorado ou namorada. É, no caso de quem perguntou, né? Tá preocupado. Eu acho que ele tá querendo só um pouquinho... Inclusive, a namorada de quem perguntou aí, deixa o cara jogar, pô. Joga com ele. Joga com ele. Tá aqui Bruna Balbino, velho. Pro Player, vai jogar na Yala. Eu não vou te falar? Duel do Amor. Duel do Amor, velho. Duel do Amor, cara. Duel do Amor. Tradicionalíssimo. Duel do Amor. Com o Moze, ó. Um pega o Moze. Deixa eu ver, tem outro herói aqui que dá pra... Olha o Dives. Eita, vamos lá. Já recuou. Cara, tem algum outro herói aqui que dá pra fazer Moze? Não, não tem, cara. Não tem. Ah, tá. É, não tem, não tem. Bom, infelizmente não temos, mas aqui a gente já vê que a partir da Constante Outlook tá um pra um pra cada lado. E a diferença de Gold tá aumentando agora pelo lado da Star Pro. Será que vocês podem começar a construir uma vantagem em cima da Heroes? Mas vamos ver como é que vai ficar isso mais tarde. Agora vai tentar o Dive. É, mas, cara, você vê que já é um jogo diferente? China contra China? Cara, já é um ritmo diferente. O jogo é muito mais parelho. Por mais que, claro, né? Alguém vai ser vencedor, óbvio. Mas, digo assim, você vê que já é um ritmo, já é uma noção de macro. Os caras já têm um jeito diferente de jogar Honor of Kings, né, cara? Impressionante. Tem a facilidade, né, de jogar porque é muito já mecânico. Tem os jogos profissionais, os atletas de alto rendimento, a gente vê que a memória muscular fala muito pra eles. Por isso que, muitas vezes, não importa o tempo que ele fique fora, quando ele volta rápido... Olha que flash bem colocado pra sair da Ultimate do Lugur. Não importa quanto tempo que ele saia, ele já volta muito bem colocado ali. Nossa, tava dando uma voltinha. Saiu, vai sair vivas. Ainda sai vivo, vamos dar uma olhada, situação complicada. Meu Deus, morreu da skill quando desceu a bomba. Ai, que dor. É, fora isso já foi pegado a first break lá pelo top, hein. Então agora caiu a primeira torre da Star Pro. Eles vão ficar um pouco mais adequados. O Mank agora tá tentando roubar alguma coisa, mas vai conseguir. Vai aproveitar pra roubar o máximo que der e tentar fugir. É, então tá aí esse Mank, né, aproveitando. Opa! É, o Mank tem muita mobilidade, né? Ele faz 180, né? Sim. Então, pra conseguir uma eliminação em cima dele é muito difícil. Cai a torre agora da Rota Superior. Os próprias tropas levaram a torre da Rota Superior a favor da Hero, né? Então, com isso, um a um em torres no ouro. Mil de ouro de vantagem para a Star Pro até o momento. Jogo controlado pra Star Pro, né? Achei que ia ser um jogo muito mais equilibrado em questões de macro game, mas a gente vê a Star Pro conseguindo rotacionar muito melhor do que a Hero. A Hero traz uma composição pra Protect Carry, onde você depende especificamente do seu ADC ali. A Lady ficar poderosíssima, ficar forte, mas não tão dando brecha pra isso. E a Lady tá presa durante todo o jogo aí nessa mid lane pra ajudar o farm. Quase que cai o topside também. Rola a luta aqui pelo Rio. Nada acontece, o Mank consegue livrar o seu time. Rotacionam novamente pra esse meio. E fica uma nota, cara. Olha como já é diferente as respostas em relação... Opa! Nossa Senhora! Olha esse engage maravilhoso do Lumur! Levantou três heróis. O Bell foi de base. Meu amigo Kurama. A gente não tinha visto um engage bonito assim ainda hoje. E que dive. Dive bem colocado, bem equilibrado. Vocês viram o time. Isso aí é basicamente coordenação, ó. Tem o primeiro, já entra o segundo, terceiro skill, a segunda e terceiro ultimate. O Uti Flash ali. O Uti Flash com a finalização aí do mid lane, que a gente sabe o quanto o Shenmang Ash consegue dar dano massivo em área. Dive muito bem executado. Olha, fala mais, hein? Se aqui fosse nível late game, a galera tivesse build demais os três, não seria vivo ali não, viu? Ali era tudo abate. E a luta aconteceu? Seu Ben não ia falar sobre isso, dragões. Olha como é diferente já, né? Os caras cobram. Ah, você fez um dragão, eu faço outro. E ficam nessa briga. Tipo, nunca fica tudo pra um lado, sabe? E é legal até hoje, os times, não só a Red Canis, mas todos os times. A Yala também, Beacon Time e todos os outros que já estão aí nesse nosso Mundial. Meu, observar isso, ver. Ah, esse é o método chinês e assim que os chineses jogam, que são os melhores times do mundo. Meu, vamos tentar replicar isso. Vamos ter essa leitura de jogo. Vamos tentar ter essa resposta. O Honor of Kings é um jogo muito rápido. Então, cara, você tem que pensar muito rápido, cara. Não tem tempo de... Ah, mas será que... Cara, vai... Você falou, mas será, o dragão já tá feito. Então, cara, rápido, agilidade, cobra mesmo. Reflexo. Exato. Tudo isso. É, o dedo conta bastante, né? No Honor of Kings. E você só melhora jogando. E eu vi uma galera tava perguntando até... Pegando o gancho do que você falou, né? Tá bom, porque uma galera tava perguntando pro povo. Eles perderam por que eles estão sorrindo. Porque, indiferente do resultado, é uma baita de uma experiência pro player tá lá, tá? Jogando ao lado dos melhores times do mundo. Só tão os melhores aí. É, e só pra ser justo com os pro players, tá, galera? É uma ação natural do corpo, também você rir por nervosismo, tá? Sim. É muito comum você perder e rir, porque é uma resposta do corpo de nervosismo. É verdade, tem esse ponto também, né? Além de toda a experiência, de toda a grade que você pode absorver ali, toda a mecânica que você pode sair dali melhorado, tem esse ponto aí do nervosismo, do estresse, tentando se conter muitas vezes, porque você sabe que tá sendo filmado também, né? Pra não esboçar muita coisa. Então, velho, vamos ver quem que vai sorrir entre Star Pro e Hero. Por enquanto é Star Pro. E quem vai chorar também. É, tô sentindo o ritmo do jogo da Star Pro um pouco mais coeso, né? Eles estão um pouco mais acelerados. Já vão levar essa T2 aqui, não tem nem o que fazer, né? Eles estão com a Wave ali, inclusive com as tropas canhões, né? Elas mesmas que acabam levando junto ali com a Gunsulí. Ô, meu Pocotó, o que você tá fazendo aí, Pocotó? Acaba sendo eliminado rapidamente aí. Star Pro vai tentar mais uma eliminação do Mokinho já nas mãos justamente do top laner. E com isso abre 5x1 no placar de abates. É, meu querido Kurama. Até entre os confrontos China contra China vacilou, vai morrer. Ó, e o jogo tá caindo mais uma torre. Lá, Torre de Tier 3, o Manky tá fazendo o blue do time inimigo, tá? O jungle do time da Hero falou, eu não quero nem saber se a gente tá perdendo torres, e a gente tá perdendo luta, eu vou é farmar, meus amigos. Pessoal, achei engraçado que o Lumbur ali foi entrando, entrando, entrando e não voltou mais, né? Do jeito que entrou já foi de base. Ih, rapaz, é, não tem o que fazer. O No Fear vai ficar com o Fear. Nossa. Nossa, não tem nem o que fazer, cara. Não tem nem o que fazer. Estendeu demais, tava numa rotação totalmente perdida o No Fear ali. Não sei se ele acabou tiltando, o que aconteceu, qual que foi a call passada aí pelo time da Hero, mas não faz sentido nenhum ele tá naquele topside por tanto tempo. Roubou o blue, beleza. Já cobrou, consegue sair. Preferiu ficar, preferiu se expor, e aí acabou sendo cobrado. Mas o objetivo vai sendo feito agora pro time da Star Pro. Exato. Eles vão garantir agora o seu terceiro dragão na partida, mais um tirano na conta. Já é tirano sombrio, né? Portanto, fortificado. Ele tem cinco torres a um contra a equipe da Hero. E como a gente falou, né? Vai dominando de fato nesses objetivos. Nossa, olha que interessante o ouro. A equipe da... A grande vantagem da Star Pro é no topo. Que geralmente não é onde prevalece a grande vantagem, né? Mas é o Tanhan ali que tá realmente dominando. 9.200 contra 5.900 de ouro. É, ele tá rotacionando muito bem. Conseguiu um shutdown também, né? Que mesmo sendo por uma kill, pelo tempo de jogo, valeu um gold interessante. Estão fazendo com o debuff, tá? Estão fazendo esse Overlord com o debuff o time da Star Pro. Não tá nem aí, Tobuco. É, talvez já reconhecendo que assim, cara, a gente tá muito na frente. Nossa Senhora, quase que o Mank foi eliminado. E o Mank tem o golpear, né? Então, tudo bem que tem o golpear também ali nas mãos do Zenfane, né? Então, vamos ver se ele vai tentar... É, nem adianta mais. Cara, é suicídio. Se você for pra cima assim agora e... Você vai morrer. Às vezes vai entregar até uma torre de... Uma T3. E aí você vai ter que lidar com super tropa. Não precisa. Vai saindo dali, rolando dois objetivos feitos em sequência, meus parceiros. Pra você que não sabe ainda, toda vez que você faz um dragão, seja ele Overlord ou o Tirano, você recebe um debuff, um tipo de punição. Se você fez o Tirano e tentar fazer o Overlord no mesmo minuto ali, você vai dar só 50% de todo dano. Isso inclui do punir, do smite, beleza? Então, se o seu punir ali tá em 3 mil de dano, você vai dar só 1.500 e assim sucessivamente. Por isso que eu falei do debuff. Por isso que eles demoraram tanto também pra fazer esse Overlord. O Dracarys é solto na topside. Vai rolar um dive. Vai rolar um bullion pra todos. Exato. Pode até tentar uma luta definitiva. Enquanto isso, tenta ali ainda focar o dano. Meu Deus do céu. 200 de HP ali nas mãos do suporte da equipe da Hero. Caba caindo aqui o Man, que cai a T3 do topo. Com isso, super tropas a favor da Star Pro. E ó, jogo já bem encaminhado, não finalizado, mas bem encaminhado pra Star Pro. E vou te falar, hein? Se pá, até fecha ele por volta dos 15. Mostrando realmente um jogo rápido, sim. Mas não é um estompe, como por exemplo um jogo de 8 ou 9 minutos. Cai também agora a T3 do bot. Opa! Pode ser a luta definitiva! Cristão exposto! E Star Pro abre 1 a 0 na série! 1 a 0 pra...